oi amor é que faz tanto tempo que a gente namora bora casar não tá cedo não amor se você não quiser é só falar amor amor calma tô indo aqui pegar o negócio se você não quiser é só falar amor oi amor vou buscar meu rg então já tinha só você sabe eu vou lá fazer qualquer um se apaixonar gatinha só você tem meu coração